Olá pessoal, seguindo então aqui nosso curso de Microsoft Excel 2016, vos falo aqui eu, Sidney. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai trabalhar aqui uma das fórmulas mais importantes, mais utilizadas no Excel, que é a função lógica, uma fórmula lógica, a famosa função C, usada para fazer análises. Por exemplo, aqui, começando aqui no Média de Alunos de Geografia, só troquei de planilha aqui embaixo, tá? Eu vou fazer o seguinte, como eu preciso copiar essa formatação daqui, eu preciso de mais uma coluna aqui, tá? Eu posso digitar, selecionar, eu posso fazer isso aqui e copiar para a direita e depois apagar isso aqui, correto? Né? Posso fazer assim, ou simplesmente eu pego isso aqui, copio a formatação, como nós já vimos, né? E tchum, beleza? Aqui está, aqui eu só seleciono mais uma, mesclar e centralizar, beleza? Agora nós vamos colocar aqui, ó, a situação, situação, situar, ah, deixa eu trocar aqui embaixo, rapidamente aqui, meu idioma aqui, toda vez ele troca, sozinho, situação, isto, situação. Nós vamos analisar aqui se esse aluno, analisando a média final dele, se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado, tá? Claro que nós temos várias situações, nós temos, por exemplo, para ver se ele ficou em exame, se ele foi aprovado, se ele ficou, se ele foi reprovado, né? Vamos colocar aqui, aqui ao lado, tá? O seguinte, antes de nós trabalharmos essa função, para que eu possa mostrar para você, você tem que entender o seguinte, ó, geralmente a gente faz um cálculo lógico na cabeça antes, né? Por exemplo, se esta, se esta instituição de ensino, a média da aprovação, digamos, for 7, ok? Então aqui, ó, 7, aprovação. Então, aprovado, ou seja, para o aluno ser aprovado, ele tem que tirar de 7 para cima, ok? Se ele tirar, digamos, 6,9, está reprovado, ok? Se ele tirar 7, 7,1 e até o 10, logicamente ele está aprovado, certo? Muito bem, então é o seguinte, ó, o Excel ele trabalha com operadores matemáticos, como nós já vimos lá na primeira aula, os operadores mais simples é o asterisco para a multiplicação, a barra, a barra para a divisão, o mais adição, menos subtração, né? O chapéuzinho aqui, o chapéuzinho para fazermos o símbolo de potência, né? Ok? E, é claro, ainda nós temos também o raiz quadrada, outras fórmulas básicas que a gente vai trabalhar. Pois bem, olha só como é que funciona. Para a função lógica C, tá? Como é que funciona a função lógica C? Nós temos também os operadores matemáticos, ok? Então nós vamos usar aqui, ó, o símbolo de maior, símbolo de menor, símbolo de igual, símbolo de maior ou igual, menor ou igual, tá? E o símbolo de diferente, esses aqui, ok? Então maior, deixa eu centralizar aqui, ó, para você entender melhorzinho aqui, ó. Maior começa com a boquinha aberta aqui, né? Sempre da esquerda para a direita, menor, né? Ele começa pequeno, fica grande, igual, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Por que isto? Por que sim? Porque assim, ó, para o aluno ser aprovado, então ele tem que tirar quanto? A nota dele tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual ou igual a 7. Não é isso? Se o aluno tirou, então, de 7 para cima, é isso aqui, ó, é este símbolo que nós vamos utilizar. Maior ou igual. Ok? Então vou separar aqui para você entender bem, ó. E também vou deixar aqui um tamanho maior, só para você ter uma noção, ó. Então, segundo, você sabe, é isso que a gente entende, né? Todo mundo passou pela escola, a gente sabe que, digamos, se fosse 6 a média da aprovação. Então, beleza. Então, para o aluno ser aprovado, ele deveria tirar quanto? Maior ou igual a 6. Se ele, por exemplo, tirar 6, ele é aprovado também? Sim, ele é aprovado, né? Ó, 6. Aqui tem o igual, ele começa com fórmula, então eu vou colocar isso aqui, ó, só para a gente entender. Então, se você tirar 6, ele também foi aprovado, ok? Se ele tirar, então, menor do que 6, ele foi aprovado? Não, menor do que 6, ele foi já reaprovado, certo? Se a média da aprovação fosse 5, então, maior ou igual a 5 aprovado, igual a 5 aprovado, né? E abaixo de 5, reprovado. E se ele tirar abaixo, por exemplo, maior do que 6, ele foi também o quê? Aprovado. Então, são todas as situações, né? Que nós temos aí, certo? A mesma coisa, o meu salário no final do mês, eu sei que se eu ganho, se eu ganhar, por exemplo, mil reais, ok? Fazendo um cálculo básico ali, eu sei que eu tenho que pagar água, luz, mercado, escola, babá, babá, vai faltar de grana, claro, mas um cálculo, você sabe quanto você pode, né? Se sobrar 50 reais, eu coloco na poupança, eu vou comer uma pizza, eu vou sair para o cinema, enfim, né? Então, é um cálculo lógico que todo mundo tem na cabeça, certo? Então, para fazer aqui a mesma coisa, só que eu preciso entender esses operadores matemáticos aqui. Então, olha que simples. Eu vou usar a fórmula. A fórmula eu vou colocar aqui no lado, tá? É C, abre parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, aí entre aspas, aspas, onde é que está o ponto e vírgula aqui, aqui, aí eu vou ter que abrir aspas, onde é que está o aspas, caramba, cara, aqui, verdadeiro, fecho aspas, ponto e vírgula, abre aspas, falso. ó, então, esta aqui é a fórmula da função C, ok? Eu até vou selecionar isso aqui, ó, vou colocar ele maior, pronto, esta aqui é a fórmula, tá? Então, olha só, vamos lá, toda a fórmula no Excel começa com o sinal de igual, então, vou escrever aqui C, também, tá? A gente difere, se é maiúsculo, minúsculo, abre parênteses. Ele já mostrou a fórmula aqui embaixo, ó, de novo, mas eu faço questão de mostrar aqui, porque é um pouquinho diferente, tá? Diferente não, ele é igual, mas essa é a fórmula que é melhor de entender. C, teste lógico. O teste lógico, pessoal, é isso aqui, ó, qual é a condição para o aluno ser aprovado? Qual é a condição para o aluno ser aprovado? A nota dele, a média dele, não é isso? Que está aqui, então, eu vou clicar aqui, ó, então, ou seja, C, o conteúdo que está na fórmula, está na célula G4, isso é o teste lógico, ok? For o que? Então, para ser aprovado, maior, ou igual, vamos colocar 6 por enquanto, 6, certo? Se a média final do aluno for maior, ou igual a 6, ou seja, de 6 para cima, ponto e vírgula, porque assim me diz a fórmula, abro aspas, aí eu vou colocar agora informação de texto, valor C verdadeiro, ou seja, verdadeiro, se essa média final do aluno for exatamente, for de fato de 6 para cima, ele vai ser o quê? Aprovado, aprovado, e ó, importante, tá? Fecha o aspas, entre aspas, pessoal, entre aspas, você pode colocar o que você quiser, de carácter, se você quiser colocar aqui, parabéns, parabéns, você, você, não está no chapéuzinho aqui, então vou ter que achar ele no meu teclado, você foi aprovado, você pode, não tem problema, tá? Entre aspas, você pode colocar o que você quiser de carácter, feito? Mas eu vou colocar então apenas o aprovado, fecha o aspas, segundo a minha fórmula, vem ponto e vírgula, tanto aqui como aqui, então coloco ponto e vírgula, abro aspas, e agora vem o seguinte, valor ser falso, ou seja, falso, como assim falso? O teste é lógico, o teste é lógico que nós colocamos aqui, a média final dele, que estava aqui na G4, não é maior ou igual a 6, é o contrário disso, então se não é maior ou igual a 6, o que é contrário de maior ou igual a 6? Menor do que 6, correto? Então se a média dele, que está aqui, for abaixo de 6, ele vai ser o que? Reprovado. Isso que nós estamos considerando, que a média da aprovação desta escola é 6, se fosse 5, então você teria que fazer maior ou igual a 5, se fosse 7, maior ou igual a 7, né? Fecha parênteses, aí está a minha fórmula, vou dar enter, pronto. O que ele colocou aqui? Por que é que ele colocou reprovado? Porque a média do Augusto é abaixo de 6, e foi o que a gente falou aqui, se a média do Augusto, que está na célula G4, for maior ou igual a 6, ou seja, de 6 para cima, ele seria aprovado, mas como não está 6, nem maior que 6, está abaixo, então o que? Reprovado, e foi o que ele colocou. E agora vem a mágica, né? Puxa o alto fio, tcharam, prontinho. Fez automaticamente aqui para a gente, ó. Então, o Augusto foi reprovado, o Elano foi aprovado, que ele tirou 6,2, o Antônio foi reprovado, 5,3, o Guilherme 8,8, super aprovado, o Felipe 9, a Isadora 7,5, aprovado, ah, e outra coisa, posso colocar aqui, ó, aprovado, né, abro parênteses, A, certo? Reprovado, abro parênteses, A, para ficar certinho. Agora, como eu arrumei aqui, eu puxo o alto fio para cima, e depois para baixo, tá? Não é, não precisa ir lá em cima e fazer naquela lá, prontinho, ó. Então, aqui, ó, estávamos na Isadora, agora no Pedrinho, aprovado, ó, Amanda, 6, redondo, reprovado. Guto, aprovado, Ildo, reprovado, Ana, aprovado, Júlia, aprovado. Vamos pegar quem tem 6 aqui, Amanda. Digamos que aqui eu me enganei, tá? Vou colocar aqui 6,9. Olha só a média final dela, vai mudar para 5,9, ela vai ficar agora reprovado. Ah, já trocou automático aqui. Reprovado, 5,9, reprovado. Quem que tinha tirado 6 aqui? Deixa eu colocar 7. 6. Por que que está reprovado? Se a média for maior ou igual a 6, aprovado. A média é maior ou igual a 6? 6. Por que que está reprovado aqui? se o G11, que está aqui, for maior ou igual a 6? Então, aprovado. Caso contrário, reprovado. Deixa eu aumentar aqui as casas decimais para a gente entender. Amanda, aqui está. por isso que ela tinha sido reprovada, tá? Por conta das casas decimais. Viu que estava 6 redondo? Mas, na verdade, é 5,95 a nota dela. Por isso que ela foi reprovada. Então, agora, se eu trocar, então, aqui para 7, não, vou colocar aqui 5,1 de nota. 5,98. Vamos colocar 5,3 direto. Ó, agora foi aprovado porque trocou a média para 6,03. Vejam como influencia, e como influencia, né, as casas decimais. Ok? Então, isso aí. Certo? Essa aqui é a nossa primeira fórmula da função lógica C. Ela é uma das funções mais usadas e é lógica, tá? Você tem que entender essa fórmula aqui. Depois que você pegar essa fórmula aqui, vamos embora, mas na próxima aula nós continuamos, ok? Então, deixa eu salvar aqui para não perdermos. Isso aí, fique comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.